Olá, queridos amigos, vocês que estão prestando provas e concursos, devem saber que a maior prova é teu eu gerenciar a sua ansiedade, abrir o leque da sua mente para que sejam autores da sua própria história. Uma das técnicas que nós propomos para gerenciar a ansiedade e libertar o imaginário e desenvolver respostas inteligentes é a técnica do DCD, que está no meu livro A Ansiedade e Como Enfrentar o Mal do Céculo. DCD, duvidar, criticar e determinar. No silêncio da sua mente, você deve duvidar de tudo aquilo que te controla, criticar cada ideia perturbadora e determinar estrategicamente ser forte, seguro, feliz e ser autor da sua própria história. Se você o faz, certamente nas provas você tem uma vantagem competitiva muito grande. Porém, não faça de vez em quando. Faça todos os dias como exercício mental para que o seu eu possa gerir a sua emoção e se ter um caso de amor com a sua qualidade de vida. Um grande abraço, até breve.